Música Nós recebemos animais que foram atendidos lá em Brasília, principalmente a narja, que foi a causadora de tudo, né, que causou acidente em Brasília e esses animais chegaram hoje aqui. Música A partir do acidente com a narja apareceu uma outra serpente peçonhenta, né, que é a vibra de vogueli, que é asiática também. Por negociação com o Ibama, nós recebemos mais cinco serpentes não peçonhentas, que são as corn snakes. Então, o que nós fizemos? Um trabalho de rotina nossa, receber os animais, a recepção de animais do Instituto. Lá eles foram registrados oficialmente, né, no nosso sistema, que já vai direto para a Secretaria do Meio Ambiente, no registro geral. E de lá nós vamos aqui para a quarentena, para o setor veterinário do Museu Biológico. O papel do veterinário numa instituição como essa, né, é sempre tentar assegurar a saúde dos animais. Nesse contexto, no qual os animais chegaram de outro local, mesmo sendo de uma apreensão, de outro mantenedor, zoológico, esses animais, sempre antes de entrar no nosso plantel, eles precisam passar por um período de quarentena. Assim que esses animais dão a entrada aqui, as nossas primeiras providências são tomar a biometria desse animal. Então, esse animal será pesado, é tomado o comprimento rosto-cloacal e o comprimento da cauda desse animal. Afinal de contas, é assim que a gente mede o comprimento das serpentes. Depois, a gente segue com o exame físico, onde nós vamos avaliar se esse animal possui algum tipo de lesão nas escamas, avaliar a cavidade oral, se há presença de secreção, de lesões. Em seguida, a gente vai passar o ectoparasiticida, para se assegurar que esse animal não poderá trazer alguns parasitas, como carrapatos, ácaros, que possam vir a contaminar os outros animais da quarentena. Feitos esses procedimentos iniciais, o animal vai ser acondicionado numa caixa simples de fácil higienização, onde ele vai ser monitorado ao longo desse período. O que nós vamos fazer com esses animais agora? No caso da nanaja, nós temos o antídoto, nós temos o soro aqui. No caso da vibra de Vogel, nós vamos tentar adquirir esse soro o mais rápido possível no mercado externo. A partir daí, nós devemos colocá-los em exposição, quando o Butantan abrir ao público, até para fazer o trabalho de educação ambiental, mostrando para a população o problema que é ter animal exótico no país. Animal exótico coloca em risco o meio ambiente e coloca em risco a saúde da população, porque um animal desses fugindo pode trazer problemas seríssimos. Podem trazer doenças, porque eles podem levar problemas para a nossa fauna. Nós temos um exemplo muito clássico nos Estados Unidos, na Flórida, nos Everglades. Pitons fugiram, invadiram o local, se reproduziram, estão se adaptando muito bem. E tem píton que não acaba mais e não tem predador. Esse é um problema muito sério. Imagine acontecendo aqui. E quando a gente olha para o lado das peçonhentas, o problema triplica, porque nós temos o acidente que pode acontecer. Então, acidentar não só aquele que detém o animal na sua casa, como esse animal pode fugir, pode acontecer alguma coisa e ele pode acidentar outras pessoas. E ninguém imagina encontrar uma serpente e a pessoa entra em qualquer lugar da cidade.